Disse ontem na antevisão que sentia que os jogadores ainda tinham bem presente a derrota com a Braga, mas a bola aqui em Alvalade começou a rolar e esse jogo ficou no passado. Sim, eu acho que sim. Ficou a partir do primeiro golo, quando desbloqueámos o jogo com uma bola parada. E eu acho que a partir daí sim começámos a fazer mais o nosso jogo, acelerámos o jogo, fomos fortes nas decisões e conseguimos um resultado com muitos golos, mas mesmo assim, mesmo na qualidade de jogo, eu acho que até no último jogo em Braga tivemos melhor. Desta vez finalizámos e nunca desistimos de fazer mais golos porque precisávamos disso. E portanto, os jogadores estão de parabéns. Foi uma vitória justa. Apesar dessa derrota em Braga, os adeptos pareciam estar completamente com a equipa, perceberam também aquilo que aconteceu, a falta de sorte que também mencionou após o jogo, mas hoje até se podia esperar que o Sporting abrandasse o ritmo, mas não. Até ao minuto 90, sempre à procura de golos, 8 esta noite. Sim, também é um bocadinho a nossa imagem de marca este ano. Houve fases em que nós marcávamos um golo, dois golos e depois geríamos de forma diferente. Agora parece-me a mim que temos outra qualidade e outra agressividade na procura de mais golos. Não sofremos golos, isso também é um ponto importante e principalmente não deixámos quase o Casa Pia ter a bola ou atacar. Os nossos adeptos já demonstraram várias vezes no passado que estão com a equipa e desde que a equipa dê tudo, eu acho que vamos ter sempre este apoio e este ambiente, quer em Alvalade, quer fora. A Jenny Gata me voltou, da Cannes, hoje já deu o contributo, como é que avalia esse momento do jovem do Sporting? Isto, perguntar-lhe também, por causa de Omandé e de Morita, que ainda estão ao serviço das seleções, que nuances é que estes jogadores ganham a representar as seleções que podem prejudicar a forma tão personalizada como o Sporting atua normalmente? Eles só precisam de voltar aos treinos e tudo, fizeram aquilo tantas vezes que voltando aos treinos, à academia, à sua casa, tudo vai voltar. É como andar de bicicleta, digamos assim, eles depois de repente vão apanhar tudo muito rapidamente. O Osman está em penaltis, espero que esteja a perder, também está na bancada e isso é uma preocupação porque está sem ritmo de jogo, enquanto os outros tiveram um ritmo de jogo, vi que o Jenny entrou bem na dinâmica da equipa, num jogo já confortável, destacar a excelente exibição também do Jogaio que estava a fazer essa posição, portanto todos estiveram bem e vejo, é ótimo para a competição entre eles. O Sanchez ficou de fora da ficha de jogo, o que é que se passa com ele? Voltou a sentir o pé e nós queremos o Sanchez de perfeito. O importante é que temos outros jogadores que estão a fazer um papel excelente e é assim, o azar de alguns é a oportunidade de outros, o Quaresma outra vez ao seu nível e era isso que nós pedíamos, é isso que ele está a demonstrar.